Olá, daqui o meu nome é Nero, pessoal. Hoje trago aqui um vídeo muito engraçado porque veio no seguimento de um e-mail que recebi e que me elogiava e a qual desde já agradeço, não é? Como agradeço todos os meus bons, os meus bons, todos os e-mails que vocês me mandam. São fantásticos para aí. Fazem-lhes continuar a fazer aquilo que nós mais gostamos de fazer, não é? Nada disto que eu estou aqui a fazer seria possível se não tivesse o feedback da vossa parte positivo e é maravilhoso. Não só, claro, que isto é a minha profissão e é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu explico para a minha vida e tem que ser remunerado por isso e está tudo certo, mas o reconhecimento do nosso trabalho realmente faz uma diferença no resultado final que é uma coisa incrível, não é? Só mesmo quem passa pelo processo e quem vive com a intensidade que eu vivo é que sente e o meu agradecimento eterno para todos vocês que me ouvem e que dão um feedback positivo ao trabalho que eu faço. Mas, o e-mail que eu recebi elogiava-me e dizia-me, pá, mas como é que tu consegues ter um discurso tão fluente e como é que as ideias te fluem de uma maneira tão natural e pronto, e outras características que ele lá referenciava. E na realidade eu não sou nenhum ser especial, ok? Nem sou um ser extraordinário As coisas todas têm um processo e é sobre isso que eu quero deixar aqui claro e eu quero te incentivar a fazer o mesmo, se for do teu agrado que começares a fazer vídeo ou começares a escrever ou começares a falar em público ou começares a gravar em áudio, seja aquilo que for eu incentivo-te a iniciar-vos o processo porque a prática só vem aliás, a perfeição só vem com a prática E nós, eu uma vez li em Algures que nós, para ficarmos perfeitos em áudio temos que fazer mil vezes esse algo Ok? Se quisermos ser pregar um prego com perfeição temos que pregar mil vezes um prego e ao final da milésima vez vamos ficar perfeitos a pregar um prego Se quisermos gravar um vídeo com qualidade temos que gravar mil vezes vídeos ao final dos mil vídeos vamos ser bons a gravar vídeos Não é preciso tantos, ok? Não é preciso uma quantidade tão grande Mas é preciso uma boa quantidade de vídeos ou uma boa quantidade de práticas diárias de qualquer coisa que te torne perfeito a fazer essa qualquer coisa, ok? E o discurso, a fluência do discurso vem com uma ginástica mental tal qual nós vamos ao ginásio ou vamos correr e à medida que vamos correndo cada vez vamos correndo um quilómetro mais e cada vez vamos fazendo menos tempo e quando vamos ao ginásio cada vez vamos obviamente dando mais carga no início custa antes porque é o início mas depois as coisas acabam por nós nos acostumarmos a elas conseguimos até interpretá-las com o maior profissionalismo e ao final de dois meses parece que já fazemos aquilo como se costuma dizer com uma perna às costas e aqui não é diferente, ok? Tudo na vida tem o seu processo e nós quando iniciamos esse processo portanto só temos que dar o timing não desistir fazer cada vez mais e cada vez melhor reparar onde é que estão os pontos que mais gostamos ou os pontos que nos dão feedback devemos ter mais atenção melhorar esses pontos e continuar a fazer da mesma forma todos os dias consistentemente sem desistir ok? Então o meu incentivo é que eu não sonho de um ser extraordinário nem de um ser especial como tu disse há pouco e os mesmos medos e as mesmas dificuldades que tu te vais encontrar eu as tive no início eu bebi vídeos no início falando do caso do vídeo que é aquilo que estou fazendo neste momento que agora vejo agora eu revejo digamos assim mas que vídeos são esses? mas faz parte nós são com esses primeiros vídeos que nós conseguimos chegar a vídeos melhores e cada vez melhores e melhores e melhores ok? Então todos nós temos o nosso processo incentivo-te a iniciares o teu seja aquilo que for se gostares de gravar grava se gostares de filmar filma se gostares de escrever escreve mas inicia porque certamente só se fores um ser especial é que vais fazer o teu primeiro vídeo um vídeo extraordinário e aí pronto trata-se de uma característica tua que tens e que descobriste e que me tens de ter em prática e que realmente aquilo saiu de uma forma como quase sai a um em mil ok? mas se fores uma pessoa normal como sou eu e como somos a maior parte dos mortais portanto vais ter os primeiros vídeos ou os primeiros blogs que vais escrever ou os primeiros artigos e não vai ser nada de jeito mas só tens de continuar no teu processo fazer cada dia mais e mais e mais e há de chegar o dia que vais surpreender contigo mesmo e vais receber os comentários de pessoas que dão seguimento ao teu trabalho que gostam daquilo que tu fazes o meu incentivo é que não desistas inicia o teu processo o quanto antes porque de certeza tens muito valor dentro de ti para partilhar e eu estou cá também para receber um bocado desse teu valor muito obrigado por me ouvires e foi com grande gosto como sempre partilho estas dicas e estas mensagens contigo e até ao próximo vídeo um grande abraço e até ao próximo vídeo